Música Isso aí, é terça-feira, a Thalito News começa aqui, no Rei da Breja Isso, é terça-feira, mas ninguém quer ficar em casa, não é mesmo? E hoje vamos preciar a fé do nosso amigo Nego D, aqui no Rei da Breja Isso aí, um pagode, aqui na noite, terça-feira é demais É só aqui no Rei da Breja, terça-feira, toda a semana completa do Nego D Manda um abraço pra ele e todo o pessoal que tá curtindo aqui a noite Porque a semana não para Música Queira o Rei do Lugo e a Alenão aí, fazendo essa festa maravilhosa pra gente Grupo PSDC, Grupo Tomas, Cantor Cebola, Cantor Rico pra vocês aí E muito mais, toda semana quero passar pra vocês aí Eu te tenho a missão da Globo, que é o Mesa Beiras, que é o meu parceiro Música